Boas pessoal, estou aqui para mais um vídeo. Estou aqui para mais um vídeo, estou aqui com mais um, porque é só. Estou no meu servidor, pediram-me para fazer vídeos do servidor, apesar de não ter muita coisa para fazer. Por isso, vamos lá. Online comigo agora está o PW. Felizmente. Pronto, minei, minei, minei. Estou aqui em baseados em hordes, como podem ver, muitos de tin, muitos de tin. Porcaria que nem me deixam gravar. Então, vou precisar... Será que eu... Vim aqui abaixo. Fiz aqui a minha zona de processamento supersónica de recursos. Simplesmente para terminar a like a boss. E eu... Ah, já está aqui. Ok, então não preciso mais. Crafting. Ok. Será que há algumas coisas na reciclagem? Ok. Será que há algumas coisas na reciclagem? Coisas que eu peguei a vontade, nem sempre, porque é preciso. Não é que é o piso, é aqui. Claro que eu vou precisar de canos, não é? Mas tem aqui alguns. Isto deve chegar. Então, este aqui vai aprender a fazer... Iron ingot. Este, copper ingot. E este, tin ingot. Só tin. Pronto, aqui ao fundo está a minha máquina. Para... Pronto, compactar os recursos. E... That's it. Daqui a pouco já vou visitar o Ptabo. Isto aqui foi uma máquina que eu tentei fazer que não deu certo. É basicamente uma fábrica de painéis soares. Ainda vou tentar corrigi-la num dia destes, mas... Neste altura já é um bocadinho útil. E... Alguém está a me assistir agora, não sei o que. Por isso, venho já. Pronto, o que eu estive a fazer foi... Quando consegui chegar lá... Por isso, tive aqui a invasão da Enderman. Vá tá. Pronto. E... Vocês já devem estar a pensar... It's the awesome frame query. Ahm... Porém, vocês já devem conhecer outra query que eu fiz. Ativar isto. Por isso... Por isso... Que me dizem se vamos obter mais alguns recursos, hein? E lá vamos. A pior parte disto tudo é mesmo a lava. A lava é que... Podem ver já ter feito muitos cursos. Principalmente cobble. Mas... Esta foi a minha máquina de minar. Não copiei esta máquina por lado nenhum. Fui eu mesmo para construir. Quer dizer... Copiei algumas partes e depois fiz uma compilação. E... Pronto. Este foi o resultado. E... Pai nossa. Aqui ainda há lava. Tem esta armadura. Pronto. Basicamente... Não. É... 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 Aqui é o computador que controla tudo. Isto vai para o lado. Ah... Detrói... Por acaso isto está empurrado outra vez. Deve ser outra vez grave ou... Acho eu... Não. Não. Eu sei que há uma coisa de uma lava ali à frente. Querem que eu vá lá para baixo? Ok. Sem problema. Isto tem alguns problemas de vez em quando. Não sei bem porquê. Ah... Pois... Como podem ver aqui... Este frame de vez em quando... Passa-se da cabeça. Acho que agora é Sonic Screwdriver. Um momento isto agora já parou. E... Pronto. Isto aqui é o sinal de Redstone que faz escavar. Que é para mexer a parte da frente. Isto aqui em baixo é um Torx Placer. Estas coisas que estão aqui em cima verificam se está com tochas. Se não estiver com tochas vai emitir o sinal de 33. Ou o sinal de 32. Vão vir cá para cima. O sinal de 32 e o sinal de 33. Como a Or Gate. Que é... Se uma das condições estiver ativada. Vai ativar o timer. Vai ativar o 24. E o 24... O 24 está aqui. Venho já. Que vai ativar o filter para mandar vir mais tochas. Pronto. O PW foi-se à vida. Foi... Sai eu. Já tive a minar um bocado mais. Um bocado mais. Ah... Comentaria lá os problemas. Por isso estou... De volta. Parece que se fica aqui um Creeper. Não sei porque de repente. Como é que deu de recursos? Como é que deu de recursos? Cobro não há problema. Estou a ver. Vou meter aqui o cocó. Ok? Porque... Eu aqui não tenho muita coisa para fazer. Por isso. A única coisa que posso fazer praticamente é mostrar o mundo dos outros. Não sei se vocês acham isso interessante. Ou se querem que eu mostre isso ou não. Se vocês quiserem eu não me importo mostrar mas... Pronto. Ah... Não sei se vocês estão a ouvir do fundo. Se não vou te limitar o vídeo que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Agora vou começar a ouvir as ovelhas. Mas... Então... Depois da mão não está aqui. Não me vou preocupar. Vamos dar uma vista aos olhos ao mundo dele. E provavelmente este vídeo vai ser pequeno. Isto porque... Ah... Ah... O mundo dele... Bem... Pronto. Estou de volta. Estão a ver nunca mais. Ah... Estão a ver nunca mais. Vai ser pequeno. Isto porque não tenho muita coisa para fazer no servidor. É por isso que não costumo vir para aqui. Excepto quando estou a ajudar o Pw. Ou outros jogadores que estão novos para os modos. E aqui é a área de trabalho dele. Como podem ver. Já lhe ajudei a fazer com o Coven. Foi difícil. Já consegui. Ele conseguiu perceber. Aqui estão as coisinhas dele. Estão devido a estar a ver mas o que é. Ele responde. Só o admin. Ah... Espedeiras de ferro. Não sei bem para que. Aqui estou a fazer um modo de coisas que agora não está. Estou aqui. Estava a fazer tudo mas esquece que depois era a poder duplicar. Eu já lhe disse. Ele ignorou. Ah... Quer dizer. Ele até me perguntou o que era preciso para fazer para duplicar. Pronto. O Pw não se pode pedir muito. Por isso. Bem. Venho já. Venho já não. Ah... Vou terminar este vídeo por aqui. Porquê? O vídeo foi muito pequeno. Eu sei. Mas eu não tenho muita coisa para mostrar para fazer. Não sei se vocês tenham alguma ideia de coisas que eu posso fazer. Porque isto está um bocado parado agora. Não sei o que vocês gostam de ouvir mas eu não posso fazer nada. Por isso. Vamos ter de... Cuidar com o que temos. E não devia estar a pôr isto tudo neste Relay. Sou esperto. Então vou aqui buscar esta line de estar. Estava aqui outra com 11 mil certo. Não. Ok. Pronto. Foi isso. Espero que tenham gostado. E... Pronto. Vou dizer isto outra vez. Agora não tenho tanto tempo para vídeos. Há bocadinho que comecei a gravar o episódio 32 da temporada normal. Mas infelizmente. Puf. Fiz dois fails. Em primeiro aqui na lava perdi tudo. E em segundo. Esqueci-me de pôr o Fraps a gravar com som. Duas coisas muito boas de se ver. Por isso. Vocês vão poder perder uma parte do episódio 32. Primeira parte. Bem. Mas foi isto. Espero que tenham gostado. E até mais.